Caminhada pelas ruas da cidade para reforçar uma causa importante, a luta antimanicomial. O curso de psicologia da Univale, em parceria com órgãos responsáveis pela saúde mental, se juntaram em combate ao preconceito e à desinformação. A gente possa conscientizar a sociedade da importância de um tratamento humanizado ao portador de sofrimento mental grave e persistente. A gente teve uma época, uma história de um passado que a gente não gosta muito de lembrar, de um tratamento que não era humanizado. E a gente teve muitas conquistas, mas a gente ainda tem muito o que lutar. Então a gente ainda continua nessa militância e nessa luta, lembrando sempre a sociedade da importância do paciente com transtorno mental ser tratado de forma humanizada e no nosso território. O movimento é uma forma de conscientizar que todas as pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental possam ser tratadas em uma sociedade livre. Afinal de contas, trancar não é cuidar. Essas pessoas não precisam estar sendo internadas. Elas podem ser cuidadas em casa e estar tendo uma vida normal com a sociedade, e o todo, família, amigos, sociedade. E nós queremos mostrar à população que sim, é possível. As diferenças se tornam iguais quando não se tem julgamentos e sim, entende o outro. A gente tem que saber entender e interpretar por que Deus nos fez e nos presenteou com dois ouvidos e dois ombros. De repente você quer um ouvido e um ombro. Só isso, mais nada. E o mundo está carente de pessoas com esse sentido de saber ouvir. E essa luta precisa ser de toda a comunidade. Precisa ser uma luta de todos nós, não somente dos profissionais de saúde. E uma das formas que a gente vence essa questão do manicômio é justamente com essa integração cada vez mais das políticas públicas com esse paciente que precisa de ajuda. E nós como prefeitura, nós somos os executores dessas políticas públicas. Então é muito importante que a gente esteja junto com essas iniciativas, esteja junto com essas ações, até para conscientizar a população.